O Pinceladas da Cris de hoje é sobre pintura sobre plástico. Muitas pessoas me escrevem e perguntam que tinta usar para pintar plástico. E mais importante do que o tipo da tinta é o preparo que você vai fazer desse material. Você pode, em princípio, usar qualquer tinta para pintar o plástico, desde que a superfície seja preparada para recebê-la. Como esse é um material impermeável, ou seja, ele não permite que a tinta penetre na sua camada mais profunda para fixar, você tem que preparar esse material de duas maneiras. Ou lixando com uma lixa d'água fininha, desgastando a superfície um pouco para formar umas ranhuras e essas ranhuras vão permitir que a tinta fixe melhor. Ou então você usa um primer para pet, um primer para plástico, que é um produto indicado justamente para ser uma base sobre esse material que é impermeável para ele receber a pintura depois. Então fazendo esse preparo, aí você pode usar acrílicos decorativos, pode usar acrílico para tela, pode usar tinta PVA, pode usar até tintas mais suaves, guache, aquarela, não importa. Se você preparou corretamente o material, você pode usar qualquer tipo de tinta. E naturalmente é bom aplicar um verniz depois só para dar uma proteção, mas isso fica para um outro Pinceladas da Cris. E até lá!